Salve galera, bodão na área. Galera, vocês podem perceber aí que tem algumas novidades aí no nosso canal. Estamos trabalhando aí com o novo método de captura, não estou mais usando a webcam do notebook, então acho que melhorou a qualidade aí da facecam. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam, se ficou melhor ou não. Ela infelizmente não fica quadradinha, aliás, ela fica quadradinha, mas não fica aquele widescreen bonito, né, tal. Fica a resolução aí 4x3. Aí eu coloquei essas barras aí, me dizem aí nos comentários o que vocês acharam, se quiserem, né, fiquem à vontade. Alguns recadinhos antes da gente voltar aí com o nosso Castlevania Sinfonia da Noite. Eu percebi que o emulador estava dando umas travadas também, e na verdade já percebia isso, mas piorou depois de um tempo. E o que acontece, galera? Eu troquei o emulador, deu um pouco de trabalho aí pra conseguir importar o nosso CBM, mas foi feito com sucesso. Só temos dois probleminhas. Primeiro, eu percebi que o programa que eu estava usando pra capturar os meus inputs, estava comendo muito do meu processador e eu não tenho um hardware muito bom pra fazer isso. Então, ele, junto com o emulador, junto com o programa de gravação, estava complicando as coisas, entendeu? Então, o que acontece? Infelizmente, a gente não vai ter aí mais inputs por um tempo, até eu encontrar aí um programa melhor. Eu vi algumas alternativas, mas ainda não consegui utilizar elas de forma correta, de forma boa. Mas, do mais, acho que é isso. Assim, e teve um pequeno problema também com o nosso Castilevânia. Eu tentei gravar um dia aí e salvei, fiz uma progressão curtinha, saí do Coliseu ali, depois da treta com o Minotauro e do Lobisomem. E fui pra Long Library, usei um library card, né? Fui pra livraria, comprei o Ring of Palace e já estava indo ali pegar o morceguinho na passagem secreta da livraria. O problema é que eu não gravei. E aí, acabou que eu não vou conseguir mostrar essa parte pra vocês. Beleza? Mas, do mais, vou mostrar aí pra vocês que eu não mexi em nada no game. Beleza? Mas foi mais ou menos isso mesmo. Então, bora lá. Que isso aqui é jogatina e não um videoblog. Só abrir um pouco aqui, ó. A telinha do notebook. Ah sim, vamos mostrar aqui pra galera, ó. Eu vim aqui, ó, comprei o Ring of Palace. Aqui estão minhas capinhas, as armaduras que a gente já coletou. Os elmos. Tá tudo aqui, ó. Normalzinho. Só que, né, essa pequena parte aí do nosso... Da nossa progressão, eu acabei perdendo, infelizmente. A passagem secreta em questão é essa daqui, galera. Bem aqui, ó. Lembra dessa escada? Você sai ali da... Galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vamos pegar o... Pariscrawl ali, né. Agora eu não tomo mais tanto dano pra esses carinhas. Que agora, o que acontece? Quando eu bato nos personagens aqui, nos inimigos, eles aparecem o nome. Aqueles três livros ali, na verdade agora são só dois pra eu matei um. Eles... Eles são um pouquinho diferentes, eles chamam Magic Tommy. Mas dele saem armas de dentro dele. Enquanto o Magic Tommy vermelho, saem algumas criaturas ali e tal, né. Esse inimigo que tava aqui, ele é bem interessante também, ó. Ele parece uma plantinha comum, mas aí de repente brota um negócio ali e uma cabeça. Corpse Weed é o nome dele. Então eu vim até aqui, usou o Libra Unicard, né, pra chegar aqui, salvei e... Passei... Sou estilo, sou filho da mãe. Ai. É, já não tá doendo tanto. Ainda dói, mas não tanto. Então agora a gente vai descer ali na livraria pra poder... Sai, 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 sai. O importante é eu desarmar eles. A gente vai pegar o morcego. E logo aqui já tem um boss. Ah, lembrando, galera, eu não tive tempo ainda de só... De gravar o vídeo de curiosidades. Eita, pomba. Sai, demônio. Mas a gente vai gravar. E logo mais sai. Vamos ver. É esse, não é, não é? Mudman. Esse chefe é o único chefe que evoca... Esse... Demônio de lama aí. E se você não... Não bate nele, não destrói ele... Neste momento no jogo, você não é capaz de encontrá-lo em mais nenhum lugar. Eita, pô. Sou estilo, nas orelhas. Que eu não vou morrer nessa treta. E essa treta é muito fácil. Na verdade, ele é um... Ele é um... Como que fala? Um boss. Mas... Na verdade, ele é um... Um inimigo comum aí no castelo invertido. Morre. Tá bom? Tá bom? Agora eu já tenho mana suficiente pra soltar mais de um soulsteel aí, tranquilamente. Tomar cuidado com essas bolinhas que elas amaldiçam. E aí eu não consigo usar minha espada pra cacetar o boss. E aí isso aí só vai atrasar mais e mais. Morre. Bicho chato, mano. Fica invocando essas coisas aí. Olha. E essas coisas abatem. Aê, beleza. Treta fácil. Não é um boss difícil até porque, como eu falei, ele é um inimigo comum aí no... No castelo invertido. Beleza. Agora com... A gente foi no Coliseu pra quê, galera? Pra pegar a Mistform. Que seria a forma do... Da Névoa. Que é como segue aí a lenda do Drácula de Ben Stoker, né? O Drácula, ele pode se transformar em alguns animais, né? É... Forma de Névoa, que não é exatamente um animal. Forma de Lobo, que a gente já tem. E agora a gente vai pegar a forma de Morcego. E com isso, o castelo se abre para nós. Nós podemos ir pra qualquer lugar agora. E vamos ver. Vou aí pro castelo do castelo. Eu já tô no castelo. É, Bruno. É... Vamos aí pro quartel Ourox. Vamos ver se dá tempo de fazer ele. Porque... Sinceramente, essa... Essa parte da livraria é bem curtinha. Hã? Sai. Sai. Os bichos já tá ali, ó. Louquinho pra me moer na porrada. Opa. Deu tão errado. Com o morceguinho, agora a gente consegue ir em lugares que antes a gente não conseguia. E aí a gente consegue pegar vários itens. Tem vários itens mesmo pelo castelo. Aliás, galera, eu acho que antes de ir pro quartel Ourox, eu vou... Esse vídeo aqui, eu acho que eu vou pegar uns itens aí pelo castelo. Stone Mask. Ancient Sermonor Stone Mask. Nem dava pra saber que esse instante dava pra mexer também, né? O que que a gente vai pegar aqui? O que que a gente vai pegar aqui? Topar a Círclet, faz o que mesmo? Topar a Círclet, restaura HP e... Poison Damage, quando você toma dano de veneno. Beleza. Sai. Eu acho que eu vou fazer isso então, galera. Vou... Vamos fazer um vídeo aí só coletando umas quinquilharia. Beleza. Muitas vidinhas pra mim. Porque eu vou ter que pegar alguns itens assim que tão até no começo do castelo. Principalmente lá no começo que tem a... O item que dá velocidade pro lobo. Deixa eu pensar aqui qual outros itens eu precisava pegar. Tem algumas coisas lá no... Não quero. Ah, era assim. Então, não sei se vocês lembram ou se todo mundo viu aí o vídeo do Doppelganger. Eu acho que foi o segundo vídeo da série. Ah, é bom. Que o Doppelganger, ele se... Morfava ali, virava um morcegão. Morfava ali, virava um morcegão. E fazia justamente isso aqui. É uma magia, né? Que você faz com o morcego que chama Wingsmash. E ela é muito útil pra gente atravessar o castelo aí em altíssima velocidade. Junto com isso tem a velocidade do lobo. Eu acho que eu vou subir lá na torre, na Clock Tower pra pegar algumas coisas. Que eu acho que tem alguns itens ali interessantes pra gente pegar. Depois a gente toma um teleporte? Pode ser. Toma um teleporte, volta lá pro começo. Depois a gente passa pelo... Bom, não preciso salvar, né? Depois a gente volta aí pro relógio central lá pra pegar os itens que faltaram naquela abertura pra cima. E já sobe pro cartão Orocks e termina o vídeo. Acho... Acho justo, galera. E aí eu vou tentar no final desse vídeo aí já gravar o vídeo de curiosidades. Pelo menos do Minotauro. Dessa vez eu vou dividir em dois, porque o outro ficou extremamente comprido. Ah, aqui na verdade a gente pega a bolinha de fogo do morcego. Agora além de tudo ainda... Eee... Solta aquela bolinha de fogo marota. Tem mais uns itens lá em cima Mas vamos de teleport Que é mais rápido e mais seguro E tudo isso porque assim né galera O jogo não é fácil Sem equipamento Ele fica impossível Então coletar as coisas É extremamente vital Ah, vamos de teleport lá né Pra variar eu conversando com vocês Esquecendo do que eu tenho que fazer, maravilha Salve grande badão Vamos de teleport Do leão Que é lá no clock tower Na verdade castle equip Depois do clock tower E dá até pra subir lá Na porta do drácula Na verdade dá até pra mostrar O salvamento errado O salvamento Errado do game Mas não farei isso Porque eu não sou louco Se os bosta me batendo Do jeito que estão me batendo Imagina Como é que o Richter Não vai me jantar Não vai me merendar na porrada Não Vamos pegar só uns itenzinhos aqui Boa Beleza Ghost card Ah, tinha mais um Tinha fadinha pra pegar lá na livraria Eu esqueci dela Pobre fadinha Fadinha é importante Porque ela cura e Despetrifica a gente Nosso primeiro Ajudante Nosso primeiro familiar Um fantasma Ele explode Nos Inimigos Porém Se vai no caso de se transformar Ele não reconhece mais o Não reconhece mais ele E aí ele sonha por um tempo Pode ver que ele já Já deu um Falou Aí você vira A leipade de novo Lembra que no começo A gente veio aqui Só que tá diferente Essa plataforma Tava pra baixo E tinha um candelabro ali Como eu disse O próprio Alucard O castelo tem várias encarnações E aqui galera A gente tem várias comidinhas Que vão auxiliar a gente Aí no processo Resiste stone Resiste dark Resiste holly E platino meio Se eu não me engano Essa platino meio É melhor né Sim Que a gente precisa Não vamos voltar normal Antes do final do vídeo Pra lá galera O Richter está aguardando Nós ansiosamente Eu tenho que conseguir Driblar as galinhas Aqui pra chegar Onde eu tenho que chegar Beleza As transformações Auxiliaram aqui Beleza E aqui a gente pega O Power of Mist O que que acontece galera Eu não mostrei pra vocês Mas É Fire Damage A forma do Alucard de nevoa Ele não consegue manter ela Por muito tempo Não conseguia Com o Power of Mist Ou Mist Power Não lembro agora Acabou de fugir da minha cabeça Eu consigo virar nevoa Por tempo indeterminado Evitando qualquer tipo de Qualquer tipo de agressão física Dos inimigos O que é muito bom Porque Justamente Ajudaria Por exemplo A passar daquela parte Das galinhas vadoras Vamos voltar E ir lá no Teleporte do cavalo Dar uma salvadinha Cavalo E tem mais algumas coisas Aqui pra gente pegar Eu não sei se vocês perceberam Mas A emulação ficou Muito mais fluida Depois que eu tirei os inputs Infelizmente Eu não imaginava Que ele comia Tanto o processador Assim Mas sim Come bastante Na verdade O que come mais É a emulação E a gravação Mas Visto que ela já Já drenou um pouco Aí Da O processador E o computador Os inputs Que não são nada Leves Acabam se tornando Algo que Piora Qualidade Tô com projetos Aí galera De Rever tudo isso Sabe Tipo Pra melhorar O meu setup Aí Pegar uns Pegar um setup Melhor Ou pelo menos Tentar melhorar A qualidade Das gravações Microfone E tudo Então Esperem novidades Em breve Aqui Aqui tem um Um dos segredos Mais Pedidos Desse jogo Aqui é uma parede Certo Muito bem Se eu for Se eu virar lobo No meio No meio No meio Da pedra Eu vi O morcego E pronto Na verdade Uns falam Que tipo Ah Você tem que ir Pra lá De lobo Voltar De morcego E de morcego Voltar De lobo A verdade É que não Importa A ordem Desde que Você vire Lobo Ou morcego No meio Da pedra Se transforme Em Se você Era lobo Vira morcego Se era morcego Vira lobo E a passagem abre Essa espadinha Ela é interessante Quando você não Quer usar Nenhum Glitch Do jogo Nenhuma Falha Da programação Porque Ela É uma espada Horrível Mas ela tem Uma coisa Muito legal Que é Você tem A chance De transformar Inimigos mortos Em Pedras preciosas Podendo até Com muita Raridade Pegar um diamante Já que Eu vou pegar Mais um Upgrade Só preciso Quejar Esse cara Aqui Outra coisa Que é Válido Ressaltar Os Familiares Conforme Eles 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 tem Levels Aqui em Familiars Você vê que Ele tem Level XP E dependendo Do level Que ele está Ele ganha Uma habilidade Diferente Além de Aumentar o Dano Esse cara É muito Trollador Já morri Para ele Ele taca A espada Quando ele morre E isso Leva A gente A uma Questão Tem Familiares Que Ficam Extremamente OP Quando Você pega Level Se eu não me engano 50 Ou superior E é claro Que Todo mundo Que já Jogou Esse jogo Porque Ele já É manjado Sabe Que o Familiar O melhor Familiar É a Espada Porque Quando Você Pega E Level 50 Com Ela Além de Ela ficar Muito Apelona Ela Te Dá Uma Das Melhores Espadas Do Jogo Familiar Não Familiar Não É Família Eu tô Com Familiar Na Cabeça Rolly Meio Beleza Rolly Meio Aumenta Mais Um Ponto E É Forte Contra Elemento Rolly Uma Pena Né Ah Tem A Rolly Sword Também Para Pegar No Colossium A 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 Pela Royal Chaper A Não A Royal Chaper Não Abri A Passagem Do Quartel Of Rox Beleza E Vamos Que Vamos De Morselhinho De Ung Smash D Ung Smash Beleza Já Deve Estar Perto Do Da Porta Ok Aqui Tem Um Cavaleiro De Corujo Mas como eu já falei, eu não gosto de lutar com eles Porque eu não gosto de matar animais Mesmo que seja em jogo Mais um Life Max Up E Power of Wolf Que deixa meu lobo extremamente OP E aqui, se não me engano, tem um saquinho de 400 gramas Agora eu vou mostrar pra vocês o que o Power of Wolf faz Eu consegui dar magia, né? Vamos lá, lobo Ajuda o pai Ah, não lembro Como é que eu dava aquela magia do lobo? Ah, eu não tenho ainda Legal, eu vou ter que matar o Cavaleiro Coruja Não vai ter jeito Vai, Cavaleiro Coruja Desculpa, Corujinha Eu sei que é só um jogo, mas Não gosto Mesmo assim Valeu, Binho Você vê que ele ficou aí Três lúcidos E a gente consegue fazer isso aqui Ihá Eu nunca consigo passar desse quadrado em específico Mas tudo bem Bom, agora que a gente tem as três transformações da Alokard O jogo praticamente Se abre pra nós de uma forma completamente única A gente não precisa mais Eu vou dar só um refresh Tem umas coisas pra pegar no laboratório do Joaquimia Que também vai ser importante Como o poder do lobo Eu esqueci, galera Pelo seguinte O fontiço do morcego O Smash Você não precisa de relíquia pra dar ele Mas o do lobo sim Então vamos nessa Ei, delícia Ei, maravilha Tinha alguma coisa pra fazer aqui Eu não lembro se eu cheguei a fazer Mas agora eu posso vir a morcego, então É, não Não cheguei a abrir aqui Peguei ali um base large Mas ele é Uma arma muito inferior Era pra ter pegado ele aqui no começo Não vim porque tava fraco Lá pra cima tem um Acho que tem um upgrade lá também Que a gente pode pegar Porque agora com o morcego Tudo fica extremamente fácil Aqui Skill of Wolf É muito comum você achar esses tubos aí Com esses sub-itens, né Aliás, acho que a gente já podia ter ido por lá, né Eu acho que lá tem o quê, né Um heart Um heart container lá Provavelmente Ah, mas não tá aberto Dirt, dirt Tem que ir pelo outro lado Obrigatoriamente tem que pegar o elevador, então Na verdade eu também não quis ir lá pegar Esse item que tá no meu elevador Porque Ele toma muito tempo Temos demais cedo, né Ai Beleza Ótimo Quase que eu tomo um hit de graça Beleza Um dos itens secretos Tá aqui Que se eu não me engano É o Cartão do meu cedo Bate card Bate card Agora eu não tenho o cartão de crédito do Batman É o Bate card Que piadinha horrível Beleza Vamos pra Royal Chapel Por lá dá pra entrar pro colisivo E pegar a Hollywood Que talvez Mas só talvez É melhor que a minha espada Se não for Ela tem o elemento Holly Então Nós vamos lá pra Catacumbas E outra coisa que tem que fazer também Que é ir no underground caverns Pra pegar uns itens também E aqui agora a gente pode vir por cima Pegando aí vários itens Mítico e pendante Que é ótimo Que ele ajuda a restauração de MP E eu uso um pouco só estilo né O que que tem aqui Shuliken Tão mais fácil assim Em Path Life Se eu não me engano Ele dá Mais o que Improves real item power Ok Então beleza Não vou Precisar de Itens de cura Pelo menos não por enquanto Se eu não me engano Eu tenho o Santander Aqui também né Acabou minha mana Beleza Ok Beleza Só o fato de não ter que encarar Isto Grande Bodão Fazendo o que ele sabe fazer de melhor Errar Porque errar é humano Mas permanecer não erra É coisa do Bodão Morning Star Eu acho que ela não é melhor Ainda é de duas mãos Então Beleza Percebam aí que o Mítico e pendante Já tá fazendo aí Os seus Opa Sete Eu podia ter acertado Só esse estilo Mas tudo bem Vamos pro Coliseu Underground Caverns Livraria Eu posso sair daqui Direto pra livraria Com outro Livraria Depois eu compro outro Agora dinheiro Não é mais Um problema tão grande Apesar de que eu gostaria De pegar Joseph Cloak Mas Vou mostrar um Glitzinho aí Pra vocês Que vai me deixar Com dinheiro infinito Então a gente vai poder Comprar itens melhores Morre Não é aqui Ali Bom que ajudou a abrir a passagem secreta Antes dessa primeira pilastra E aqui a gente pega A Holy Sword Ótimo Ela bate bem menos Mas ela é forte Contra mortos vivos E ela vai ser De extrema utilidade Na próxima área Além de eu estar bem familiarizado com ela Pelo dela ter um dano menor Ela é um pouco mais rápida também Então isso ajuda Vamos de volta De Libra e Card Já pega o Fairy Card Que ficou faltando Desce Pro Underground Caverns Pega o Teleporte E volta Pro Não Tem que voltar Pro Relógio Central Verdade E salvar lá no Do Do I Você I Tchau, tchau.